PH, 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 eu te amo, GG, eu te, eu te, eu te amo De causada, eu quero só que você senta no pau gostoso Que tá maravilhoso e assim vou gozar Ai, desce e rebola, só gostosa, ok? Eu tô querendo te usar também Assim também jogo fora porque se joga dentro que vem, neném Caralho, esse bagulho de pai é foda, meu amor, a resposta é rir Aí, fudeu, o pai sou eu Aí, fudeu, neném nasceu Aí, fudeu, o pai sou eu Aí, fudeu, neném nasceu Aí, fudeu, ele cresceu Aí, fudeu Seu contato não acredita, sabe o que que aconteceu Aí, fudeu, agora fudeu Doar esse castigo de Deus A piranha engravidou PH, o pai sou eu Agora fudeu, novinha Agora fudeu, agora fudeu A piranha engravidou De TQG, o pai sou eu Pode cobrar a pinção, tô rico Dá nada pra mim Vou te meter vários filhinhos Te meter vários filhinhos Pode cobrar a pinção, tô rico Dá nada pra mim Pode cobrar a pinção, tô rico Dá nada pra mim BH, é quem? PH da Serra E DJ TG da Inestão A mão é psicológico Coração só puxa sangue Vai se verrar Mas eu odeio a piranha Eu te amo GG Eu te, eu te, eu te amo Mas eu odeio a piranha Eu te, eu te, eu te, eu te Eu te, eu te, eu te 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 Obrigado.